Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o anúncio feito pelo presidente Emmanuel Macron, confirmando que a França irá retirar do Níger todos os seus funcionários consulares e os mais de 1.500 militares que estavam destacados naquele país africano. A bota Thunderbell é muito versátil, feita para uso urbano, tático, trilhas e até mesmo como EPI, pois possui CA. Possui um sistema anti-perfuro feito de material balístico que te protege de pregos, espinhos, vidros e de outros objetos perfurantes. A sua palmilha garante maciez e conforto similar a um tênis, mas tem muita resistência em sua construção, consolado, colado e costurado, que resiste até 300 graus. O couro no book é fácil de limpar e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Neste domingo, 24 de setembro, o presidente francês Emmanuel Macron anunciou em uma entrevista para a TV francesa, que tomou a decisão de retirar todo o pessoal diplomático da embaixada francesa no Níger e os mais de 1.500 militares franceses que estão destacados naquele país. De acordo com Macron, o governo francês foi obrigado a tomar essa decisão após a junta militar, que assumiu o controle do país após o golpe do dia 26 de julho, que derrubou o presidente democraticamente eleito Mohamed Bazoum, ter exigido o fim da presença consular e militar francesa no Níger. Mas por que o Níger, até então um forte parceiro diplomático, comercial e militar da França, mudou tão radicalmente de postura? E o que acontecerá após o fim de toda a presença francesa naquele país? Para entendermos o que está acontecendo no Níger, temos primeiro de compreender que durante décadas entre os séculos 19 e 20, a França explorou aquele e outros países da região, através da imposição de um brutal regime colonial extrativista, que visava a exploração desenfreada das riquezas locais, única e exclusivamente para o avanço e o desenvolvimento da metrópole europeia. Praticamente nada foi reinvestido no desenvolvimento daquelas regiões, por isso, nos anos 60, quando começaram a se tornar independentes, nasceram diversos países economicamente falidos, e sem qualquer relação comercial com outras nações. Além disso, não houve uma transição para a democracia, com muitas daquelas novas nações sendo sequestradas por ditadores. A França viu nisso a oportunidade perfeita para continuar mantendo a sua presença e influência na África, com sucessivos governos franceses tratando de estabelecer parcerias com os ditadores locais e os seus regimes altamente corruptos. Parcerias que resultavam em grandes vantagens para a França e em poucas vantagens para a população local. A brutal exploração colonial entre os séculos XIX e XX e a relação promíscua de Paris com ditadores sanguinários e corruptos visando grandes lucros para a França, contribuíram para o nascimento e o fortalecimento de um grande e poderoso sentimento anti-francês em diversos países da região, como por exemplo, na República Centro-Africana, Mali, Burkina Faso e, é claro, no Níger. Esse latente sentimento anti-francês foi e continua sendo muito bem explorado pela Rússia, que através de grupos mercenários como Wagner vem estendendo a sua influência por toda aquela região. Isso está levando a uma profunda alteração na balança internacional de poder naquela área, com aqueles países substituindo uma potência estrangeira, a França, por outra potência estrangeira, neste caso, a Rússia, que vem assumindo o papel de parceiro estratégico no campo diplomático, econômico, comercial e, principalmente, no âmbito militar. Foi todo esse novo contexto que obrigou a França a se retirar da República Centro-Africana, do Mali, do Burkina Faso e, agora, também do Níger. Países onde, é importante destacar, os franceses estavam a convite dos governos locais. No caso específico do Níger, a França tinha destacado na região uma força de cerca de 1.500 militares, enviados para lá a pedido do governo local para cooperar com as forças armadas do Níger na luta contra os diversos grupos extremistas que controlam algumas regiões do país. De acordo com o presidente Macron, a embaixada francesa, que há quase duas semanas está cercada e bloqueada pela polícia local, será totalmente desocupada em poucos dias, com a previsão de que o contingente de 1.500 militares franceses abandonem totalmente o país até o final deste ano. No entanto, ao contrário do que aconteceu em outros países da região, como nos vizinhos Burkina Faso e Mali, a saída dos militares franceses do Níger não abrirá imediatamente o caminho para a entrada de forças russas, já que os Estados Unidos mantém, naquele país, uma força militar de aproximadamente 1.100 militares. Instalados no país em 2013, também a convite do governo local, uma presença militar que os Estados Unidos, ao contrário da França, não tem nenhuma intenção de reduzir. Isso significa que, pelo menos nessa primeira fase da saída francesa, os russos não terão total liberdade para entrar e assumir postos importantes na segurança e defesa do Níger. Mas, a nível diplomático e comercial, a ruptura do Níger com a França, que envolve, por exemplo, a venda de urânio, essencial para o funcionamento das muitas usinas nucleares francesas, será gradualmente entregue aos russos, tal como aconteceu na República Centro-Africana, no Mali e em Burkina Faso. Siga as notícias e as novidades do Mundo Militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Confira as incríveis novidades da loja, luminárias exclusivas com a logo do canal, da FEB e bonés bordados de alta qualidade e com estampas incríveis. Canecas, camisetas e polos com temas militares para todos os gostos e tamanhos. Clica no link aqui na descrição e confira todas as novidades.